Música Ó rapaz, tubarana Aqui ó Dá pra apertar outro botão, não Aqui ó Aqui ó Aqui ó Criado, cara Não pegou pelo nariz Olha aí galera Vai ficar aqui na valeta Aqui na fazenda Ó o Zezinho Vai com você Zezinho Vai de Marilha Pegou pelo nariz É Galera que não for inscrito no canal Se inscreve aí Compartilha aí Desce seu like aí Fecho bonito Não é branquinho Cara Praia Vou pegar o piccolo Tchau 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 Tchau